Ó, deixa eu sentar aqui, nessa mesa lindona também que a gente trouxe. Bom dia! Primeira vez no nosso programa, a gente recebe a doutora Thaynara Alves, ela é dentista de nenéns, doutora? Isso, odontopediatra. Ela é odontopediatra, faz tempo que eu quero trazer um odontopediatra aqui, porque o Rafael José tá nessa fase. E aí ele, gente, tem dia que ele escova os dentes, assim, na maior facilidade, mas tem dia. Dá trabalho. E nossa senhora, eu não vou escovar não. Não vou de jeito nenhum. Não vou, filho, o bichinho vai comer o dente. Não vou, mãe, não vou. É assim, gente. Cada dia é uma luta. Cada dia é uma luta, viu, doutora? E a higiene bucal, gente, é um aspecto essencial pra saúde e bem-estar geral do indivíduo. E a sua relevância começa ainda na primeira infância. Esse período, com certeza, é muito importante pro desenvolvimento de hábitos saudáveis, que vão influenciar aí na saúde bucal ao longo da vida da sua criança e do seu futuro adolescente. E hoje a gente recebe aqui, pra esclarecer todas as dúvidas, a odontopediatra Tainara Alves. Como eu falei, faz tempo que eu tento trazer uma odontopediatra aqui pra gente conversar sobre a importância, além da gente levar o nosso filho ao odontopediatra, também ter essa constância, né? Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Agradeço. Bom, qual o período correto, eu não sei se eu tô colocando certo, qual o período correto, qual a data correta pra gente levar o nosso filho até o odontopediatra? Bom, prazer imenso estar aqui falando de um assunto tão importante e necessário, né, que são os cuidados bucais na primeira infância. E como você havia me perguntado, qual é o período correto pra iniciar? O período correto é a partir do primeiro ano de vida da criança. Deve acontecer essa primeira ida ao odontopediatra. Pois, é importante para o odontopediatra passar as instruções corretas em relação à escova dental, creme dental, se tem que ter flú ou não tem que ter flú, a quantidade ideal. Estou entendendo. Mas de bebezinho a gente tem que ir pra pegar essas orientações? Precisa fazer a higiene da gente vinha? Geralmente, a partir do surgimento dos primeiros dentinhos, que acontece geralmente por volta dos seis meses de vida. Em relação à higiene é um tema bastante confuso, né? Muito. Tem um debate aí se limpa ou não limpa. Ou se não limpa, né, doutora? Bom, se a criança só se alimenta através do leite materno exclusivamente, não é necessário fazer a higiene da boquinha da criança. Porque o próprio leite já faz toda essa função. Agora, se a criança não se alimenta somente do leite materno, faz complemento com fórmula, já é necessário fazer essa higienização com a gazezinha molhada, tá bom? Olha aí, gente, essa era uma pergunta que fazia tempo que eu tinha vontade de fazer. Mas graças a Deus, o Rafael José, mesmo com essas idas e vindas querendo escovar ou não, ele tem uns dentinhos saudáveis, né? Acredito eu, mas tem. Porque a criança, às vezes, fica com aquelas plaquinhas amarelas. O que é aquilo, doutora? Isso, aquilo ali acontece porque muitas das vezes, como você mesmo falou, tem dia que ele quer, tem dia que ele não quer. E criança é assim, é por fase. E naquele dia que a criança não quer, dá mais trabalho, a mãe também tá cansada, acaba que não escova ou escova de uma maneira inadequada. E ali vai acumulando, né, restos alimentares e formando o que a gente chama de biofilme. E o dentinho, ele vai ficando com essa sujeirinha mesmo acumulada, tornando uma coloração amarelada, né, esbranquiçada o biofilme. E de quanto tempo a gente tem que levar o nosso bebê até a odontopediatra? As consultas de rotina com o odontopediatra, elas devem acontecer a cada cinco meses. Quando a criança já teve algum histórico de lesão de cárie, a cada quatro meses. Porque pode sim ter nessa primeira infância, doutora? Pode. E é muito comum. No consultório, no consultório, recebo muitas crianças que acontecem. Lesões carinhosas na primeira infância, né? Antigamente era dito como cara de mamadeira, só que hoje em dia é cara na primeira infância. Acontece que, às vezes, o pai e a mãe já escovou o dentinho da criança, vai colocar pra dormir e oferece algum alimento. Algum tipo de mingau, leite, aveia. E, na maioria das vezes, esses alimentos, eles possuem açúcar na composição. E por que é perigoso oferecer esse tipo de alimento e a criança dormir logo em seguida? Por quê? A nossa salivação, ela diminui quando vamos dormir. E as bactérias da cavidade oral, elas preferem o ambiente mais seco. Então, imagina, a criança, ela se alimentou, né? Com algum tipo de alimento, bebida açucarada que contém açúcar na composição e logo em seguida dormiu. Vai ser um prato cheio ali pras bactérias se alimentarem. Então, é por isso que é muito comum. Porque os pais ficam com pena de acordar pra escovar novamente e ali inicia o processo de lesão cariosa. Gente, ela falou só a verdade. Rapaz, você já tá numa fase do leitinho antes de dormir, né mãe? Já é leite integral. Já é leite integral. Tem açúcar na composição. Eita. E aí o ideal é escovar o dente após todas as refeições. A criança terminou porque às vezes ainda toma mamadeira. Não, no copo. No copinho, pronto. Mas mesmo, que geralmente é mais mamadeira, né? Até uma certa idade. E aí a criança tá tomando, né, ingerindo aquele alimentinho e acaba que pega no sono. A mãe não vai acordar. Não vai acordar pra escovar o dentinho, gente. Justamente. E aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, né? Doutora, a gente tem um vídeo aí mostrando a estrutura do dentinho. Vamos ver? Solta aí, meninos. A camada mais externa dos dentes se chama esmalte. E é como um escudo protetor das camadas internas. O esmalte do dente é uma estrutura basicamente mineral, bem dura e forte. E ele pode sofrer desgastes de várias formas. Quando você ingere algum alimento, as bactérias grudadas nos dentes, chamadas de placa bacteriana, fermentam o açúcar e acabam produzindo substâncias ácidas, que atacam o esmalte. E com isso, ele perde minerais e acaba se dissolvendo. Depois de 40 minutos que você comeu, a boca retorna ao normal, deixando de ficar ácida. Isso porque a saliva regula esse processo. Agora imagine, se depois de uma hora, você comer novamente e assim por várias vezes ao dia. Esse ataque ácido se tornará constante e pode levar à formação de um furinho na superfície do dente, que é o início da cárie. Se fizer um intervalo maior entre a ingestão de alimentos, algo em torno de 3 horas, a chance do dente resistir à formação de uma cárie é maior, pois sua boca ficará mais tempo no meio neutro do que ácido. Por isso, a higiene bucal após a alimentação tem um papel importante nesse processo, bem como o tipo de alimento e o intervalo dado entre as refeições. Evite comer a toda hora, para o bem dos seus dentes. Eita, gente, vocês viram aí, né? Doutora, e para a criança não é muito diferente, né? Não é muito diferente. Acontece da mesma forma, férias chegando. É importante ter uma atenção, um consumo exagerado do açúcar, que vai refletir não só na saúde bucal, mas na saúde da criança como um todo. E o que gera de fato a cárie, doutora? A gente viu aí uma leve explicação, mas o que é a cárie? Alguns fatores precisam acontecer para que inicie o processo da lesão cariosa. E quais são eles? A presença do açúcar na alimentação da criança e o tempo que esse açúcar vai ficar na cavidade oral. Então, se eu consumo açúcar e não faço a escovação nos horários corretos, ali vai acontecer o desgaste, como foi dito no dente, né? O dente vai perder minerais e as bactérias vão começar a fazer o que a gente chama de desgaste, né? E o flúor, já aproveitando, por que o creme dental tem que ter flúor? Porque é o flúor que vai impedir o desgaste que essas bactérias provocam, fazendo assim, né? Evitando que a criança inicie nesse processo de lesão cariosa. A gente viu um vídeo aí, já é uma criança já maiorzinha, né? Com todos os dentes, a maioria dos dentes já... Cariados. Nossa, gente, muito, né, doutora? Isso acontece porque também não tem uma manutenção de ida até o dentista, né? Nossa. Cinco anos, ó, a criança tem cinco anos. Cinco anos já é... Muito comum, tá? É uma realidade no Brasil muito comum e pouco dita e vista, mas isso aí provavelmente aconteceu pelo consumo exagerado do açúcar, né? E a falta de uma boa higiene, da higiene correta e com certeza a falta, né? Com certeza é uma criança que não vai periodicamente ao adonto-pediatra. Quando acontece, quando chega um grau assim, doutora, o que tem que ser feito? Por não ter trocado todos os dentes, mas já tem que fazer uma intervenção maior, qual que intervenção seria? É, aí nesse caso nós vamos fazer toda a anamnese, alguns exames complementares pra ver que nível essa lesão cariosa ela está, né? E aí, a depender do nível que ela está, existem alguns protocolos que nós podemos adotar. Incluindo ele, por exemplo, a exodontia, né? Que são... Que é mais invasivo, é retirar o dentinho, mas tem possível também a gente fazer a restauração, manter esse dentinho na boca. Até... Até a criança perder de forma natural. Mas somente perante os exames complementares, por exemplo, a radiografia. Nossa, gente! Olha só que cuidados que a gente tem que ter. E isso conta muito com a escovação. E eu tenho muitas dúvidas a respeito da escovação do Rafael José. Porque eu quero que ele escova, eu disse, meu filho faça assim, ó. Eu fecho a boca e faço, ó. Hum, vamos lá, escovar o dentinho. Abre, bocão. E aí, ele já pegou esse hábito, né? Sim, os movimentos, né? Os movimentos. Tem alguma forma correta, doutora? A gente costuma ensinar pra criança na consulta, né? Quais são os movimentos? São três. Bolinha, que são movimentos circulares na parte da frente dos dentinhos. Então, movimentos circulares, pra eles nós falamos que são bolinhas. Vai fazendo bolinhas em toda a superfície da frente, tanto superior quanto inferior. Após terminar o bolinha, você vai abrir o bocão e vai fazer o trenzinho, que é na parte de cima dos posteriores. E pra finalizar, o movimento de vassourinha, varrendo toda a sujeirinha que fica na superfície de trás do dente. Também superior e inferior. E não esquecer também de escovar a linguinha. Nossa língua, ela acumula também muita sujeira, que a gente chama de saburra lingual. Se essa linguinha, ela estiver branca, porque tem o acúmulo ali de sujeira, e tem que fazer a escovação também, fazendo o movimento de vassourinha. Olha só, gente, importante. Eu escovo sempre a linguinha dela também. Tô falando aqui as experiências que a gente tem diariamente com essas crianças em casa, né? É, porque na teoria é uma coisa, mas na prática... Mas na prática é outra totalmente diferente. E isso quando ele não quer comer o creme dental todo, né? Tem quantidade correta? Tem quantidade correta, tá? À medida que a criança vai crescendo, essa quantidade vai mudando. E por que que é importante ficar atento em relação à quantidade? Tudo em excesso é prejudiciar a nossa saúde. Não poderia ser diferente com o flu. A nossa água já é floretada, e o nosso creme dental também deve ser floretado, a partir do primeiro nascimento do dentinho. E esse flu em excesso, o creme dental infantil é um creme dental gostoso. Então, quando a criança quer escovar, ela quer comer o creme dental todo. E esse creme dental em excesso com o flu, ele pode vir a causar um probleminha chamado fluorose. O que é que é a fluorose? São manchinhas brancas que vai nascer no dentinho da criança, mas só quando ele fizer a troca. Então, é por isso que tem que ficar atento em relação à quantidade desse creme dental. Quando nasce ali, por volta dos seis meses, o primeiro dentinho, é o que equivale a meio grão de arroz cru. E aí, à medida que a criança vai crescendo, essa quantidade de creme dental vai aumentando. Vai aumentando. De maneira, pouquinho, aos poucos. Rafael tá com dois aninhos. Dois aninhos. Meio grão de arroz cru ali. Ainda pouquinho. Tá vendo, Mim? Só um cheirinho. Se eu quero comer tudo. Lembrar que não vai ser a quantidade de creme dental e nem é força. Alguns pais costumam escovar o dente da criança com força. E sim, esses movimentos que eu falei, que eu já expliquei, na quantidade do creme dental certo e no tempo correto. Esse sim vai ser eficaz. Tá vendo aí, né, gente? E não deixar de insistir. É cansativo? É... Dá dor de cabeça? Dá. Mas a gente tem que fazer, gente. Não tem como fugir. Não é diferente, né? É, as lutas diárias. É, as lutas diárias. Vida real dos pais aí, viu? É vida real. Vamos lá, pra gente ter mitos e verdades aí. Algumas cartelas pra gente compartilhar junto com vocês que estão nos acompanhando, tá? Sobre saúde bucal na primeira infância. Até quando vai a primeira infância, doutora? Até os seis anos. Até os seis anos, né? Após seis anos, a criança vai num dentista. Por quê, doutora? Já tem trocado todos os dentinhos de dente? Geralmente, é por volta dos seis anos que a criança vai começar esse período de troca pros dentes permanentes. Permanentes, né? Mas hoje em dia, como tá tudo muito mudado, tem crianças no consultório que com quatro anos já tá iniciando essa troca. Nossa! Bem precoce, bem cedo. Bem precoce. Meu Deus do céu. Olha só. Vamos ver lá. Perguntas, mitos e verdades sobre, olha. Bitoquitas, selinhos na boca do bebê podem trazer bactérias que podem provocar cáries? Mito ou verdade, doutora? Mito. É mito? Mito. Ah, eu pensei que era verdade. Podem trazer outros tipos de bactéria, fungos, vírus, mas há o processo de lesão cárie pra iniciar na boquinha da criança na cavidade oral necessita da criança consumir o açúcar e não escovar no tempo correto. Ah, olha só. O açúcar e não é transmissível, tá gente? Achei que era verdade. Vamos lá, próxima pergunta pra gente compartilhar. Crianças pequenas podem usar creme dental com flúor? Isso, gente, foi uma das grandes dúvidas. Devem, né? É, porque o primeiro que eu comprei era sem flúor e aí depois é que eu comprei um com flúor. Devem, porque o creme dental, como eu havia dito já, ele vai impedir o desgaste provocado pelas bactérias. Ele repõe os minerais perdidos ao longo do dia, durante a nossa alimentação. Olha só. Então, sempre com flúor. Com flúor, viu gente? Por que que tem esses cremes dentais que não tem o flúor, doutora? É um assunto, é um debate que poderia render aqui horas, né? Existem alguns, até pediatras que aconselham, chegam muitos pais no consultório falando que ah, porque o pediatra do meu filho indicou o creme dental sem flúor. E aí, isso tudo aqui que eu estou falando, que estamos conversando, né? É baseado em assuntos, em artigos científicos. Então, são comprovados cientificamente. Entendi, tá vendo aí, né? Olha só, a Raimundinha tá perguntando aqui. Quando a criança já iniciou a alimentação e está nascendo os últimos dentes, os chamados queixais, que ficam muito doloridos no local, que tipo de escova usar? Uma escova macia, em relação à escova, uma boa pergunta, inclusive. Sempre que for comprar a escova do seu filho, olhar lá no rótulo se tá pra idade certa, né? Sempre na embalagem tem seis mais, três mais. Então, a idade da criança tem que estar de acordo com a escovinha, sendo uma escova com cabo ergonômico pra criança conseguir segurar de forma correta, a cabeça pequena e arredondada e cerdas macias. As cerdas têm que ser macias. Sempre tem lá na embalagem, cerdas macias, duras. Entendi. É ler, né? Isso, ler. Ler pra você comprar a ideal e adequado aí pra idade do seu filho, do seu neto, enfim. Vamos lá pra próxima pergunta, mitos e verdades. Você pode também continuar mandando aqui no Instagram, tá, gente? Gente, olha aí, não precisam visitar o dentista até os três anos, é mito, viu, gente? Muito mito. Grande mito. A partir do primeiro ano de vida já é indicada a primeira aí da Aldon do Pé de África. Eu fui assim que o Rafael José começou a nascer os dentinhos e aí a doutora que eu levei, ela fez, como é, um laserzinho, Maiana, um beijo maravilhoso também. Conhece. Maravilhoso também, me ajudou muito nessa primeira etapa. Então, ela fez um laserzinho no Rafael José e deu um conforto. Sim, o laser, né, de baixa patência, ele vai aliviar esses sintomas que vêm com o surgimento dos primeiros dentinhos. Olha, tá vendo? Tem muitas artimanhas aí que a gente encontra quando a gente é mãe, viu? É impressionante. Pra trazer um sossego pro nosso coração e pra eles também, tá? Vamos lá, próxima pergunta pra gente compartilhar. Excesso de leite materno pode causar cárie? Não, mito. O leite materno, ele não causa cárie. E é por isso que se a criança, ela faz, se ela toma o leite de forma exclusiva, o leite materno de forma exclusiva, não é necessário fazer a higienização da boquinha do bebê. Que às vezes as pessoas acham que tem que limpar com aquela gasezinha. Antigamente sim, mas hoje nos artigos já é comprovado que o leite, se a mãe, né, por um acaso, for fazer a remoção, vai ajudar as bactérias proliferarem. Então, o leite materno, ele ajuda até nisso. Olha só, gente. Então, nossa, que informações necessárias aqui pra gente, tá? Mais uma pergunta aqui pra gente compartilhar com a nossa querida doutora Tainara Alves, tá? Bebês devem fazer visita ao dentista a partir dos seis meses. Olha só, já até já respondemos, né? Sim, verdade. Mas se quiser, não tem nenhum problema, né? Geralmente é por volta dos seis meses. Dos seis meses, né? Onde a criança vai iniciar ali o processo de erupção dos primeiros dentinhos. Então, os pais têm muitas dúvidas e aí o ideal é por volta dos seis meses. Aham. Tem pergunta aqui no nosso Instagram, perguntando se é preciso fazer massagiagem de vinha. Quando tá perto dos seis meses, se ajuda na erupção dos dentinhos? Pode, sim. A gente até aconselha, né? Existe a dedeira que vem com as cerdezinhas de silicone, onde a gente, o pai coloca no dedo e faz essa massagem que alivia bastante também, proporcionando mais conforto aí nesse período de nascimento. Gente, Rafael José, a gente fez de tudo. Colocava aquele mordedor geladinho. O papai comprou uma vez pra ele o mordedor geladinho e ele adorava. Então, tem muitas realmente opções e saídas e artimanhas que ajudam aí o nosso bebê na primeira infância, né? Bom, vamos lá, próxima pergunta. Se tiver, ó, menores de 12 anos, podem fazer bocheços com enxagüantes bucais? Só uma curiosidade, me dá uma verdade. Se eles podem fazer, né? É. Verdade, eles podem. Podem? Os enxagüantes bucais, eles são, caso o pai queira introduzir na rotina da criança, a partir dos seis anos. Porque a criança já tá mais madura, já consegue cuspir direitinho, porque o enxagüante bucal não pode ser ingerido. E como ele tem fluo já, então, se for uma criancinha menor, acaba que pode ingerir e aí vai estar numa quantidade já acima do que é permitido. Então, a partir dos seis anos, já é permitido. A partir dos seis mais, já é permitido, né? Bom, outra grande dúvida, e sempre tem pergunta aqui, é sobre o uso do fio dental. A partir de que idade a gente usa o fio dental? Rafael José, você tá usando o fio dental? Tá? Hein? Fio dental, é uma outra luta, né? É uma outra luta. Conseguir usar o fio dental. O fio dental, ele tem que ser utilizado antes da escovação, tá bom? E qual é a função do fio dental? O fio dental, ele vai remover restos alimentares que ficam ali entre os dentes, né? Onde a escova, ela não alcança, então, é de extrema importância também introduzir na rotina da criança o uso do fio dental. Existe um fio dental que a gente chama de tipo forquilha, ele é bem mais fácil de fazer uso na boquinha da criança, já que é tão pequenininha e às vezes como tradicional tem que enrolar... É o que eu tenho lá em casa, é tipo uma varinha, né? É, já vem já com fio dentalzinho só na ponta, bem mais prático e fácil de você colocar entre um dentinho e outro e remover a sujeirinha que ficou ali. O negócio é que toda hora o menino quer estar lá. O dental, hein? Fio dental, mãe. Quando não é de menos, é demais. É demais, quando não é de menos, é demais. Mas tá aí. E fica a dica pra você que tá assistindo, criança que tá assistindo o nosso programa, que eu sei que tem muita criança de férias em casa, viu, que já estão assistindo o nosso programa, tem que escovar os dentinhos todos os dias, porque senão o bichinho vai lá e vai comer o seu dentinho. Não é, doutora? Três vezes ao dia, o ideal. Tá vendo, Rafael? Rafael, após o almoço e antes de dormir, sem falta. Tá vendo, Rafael, José? Eu sei que ele tá assim com a cabeça na casa, eu tenho certeza, viu, gente? Tem mais perguntas, gente, pra gente compartilhar? Não? Bom, essa doutora que tá aqui comigo, a odontopediatra, a doutora Tainara Alves. Doutora, muitas perguntas aqui pra gente compartilhar, realmente é algo importante da gente trazer aqui, principalmente nesse mês de férias também, que as crianças vão estar em casa mais tempo, comendo mais besteiras, né? Então, tem que ter uma atençãozinha maior, né? Tem que ter uma atençãozinha redobrada, cuidada, aproveitar pra fazer essa consulta de rotina com o odontopediatra, né? Pra ver, fazer aquela proflaxia, aquela limpezinha mais profunda. Essa limpeza pode ser feita de quanto tempo, doutora? De cinco, a cada cinco meses. Não precisa antes, né? Não, a cada cinco meses. E, nesse caso, né, quando a criança já teve histórico de lesão cariosa, aí a cada quatro meses. A cada quatro meses, né? Pronto. Tá aí, essa foi a doutora Tainara Alves, a odontopediatra aqui hoje no nosso programa. Hã? Ah, tá. E pra você aí, se tem mais alguma dúvida, Instagram da doutora Tainara, que tá aí pra gente compartilhar com vocês. Tainara, e tem tá aí, né? Doisinho. É, e também tem o do meu consultório. Ah, pode colocar. Pingodegente.odontopay. Odontopay. Pingodegente.odontopay. P. Oh, meu Deus do céu. Amo! E, às vezes, a gente tem dificuldade em encontrar o odontopediatra, sabe? Então, tá aqui, doutora Tainara, que tá aqui junto com a doutora. Tô aguardando todos vocês lá no consultório. Lá no pico de gente leve, gente. É importante. Rafael José, sempre quando vai lá no, quando vai no consultório, ele, como ele já tem esse hábito, ele já fica mais calminho. Sim, sim, é importante até porque, geralmente, os pais levam a criança ao odontopediatra, ao dentista, quando tem algum probleminha e a criança acaba que associa. A coisa é ruim. Então, é importante levar desde cedo pra criança não ter essa coisa na cabeça de né, doutor? Então, o dentista, o odontopediatra é algo ruim. Eu morro de medo, né? Meu Deus do céu.